o mini mixer misturador de bebidas portátil a pilha prepara bebidas é leve e prático além de ser fácil de limpar utiliza duas pilhas a esse pequeno misturador com o motor poderoso é projetado para dar um toque profissional as suas bebidas como leite caputino macchiato mocha e chocolate quente basta adicionar em um recipiente a bebida que deseja preparar acionar o botão e bater até chegar no ponto que desejar neste exemplo estou fazendo um caputino ao caseiro simples e gostoso com a cremosidade perfeita tudo graças a esse mini mixer potente após a sua utilização lembrem-se sempre de límpa-lo o processo é muito simples e leva menos de 10 segundos em potência de longa duração e rotação de alta velocidade para trazer excelentes resultados e de espuma além de suportar altas e